Oi, oi gente, sou a Nathana Moraes e vim aqui trazer mais um vídeo tutorial pra vocês de Tchung It Up, né? Ó, eu acho que a cronofia nunca fez só isso, tá? Eu acho que tem mais coisas, mas o vídeo vai fazer uma ordem, então já trouxe aqui pra vocês E ó, não é uma cronofia difícil, tá? Achei bem fácil, é pequena, faça as fáceis, só que é bem rápida Tá? Então a minha dica é, vai aumentando a velocidade, tá? A gente vai ter câmera lenta pra mais rápida, devagarinho, vai fazendo, vai fazendo, até se pegar bem naquela velocidade Muda pra outra velocidade, faz, 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 tá bom? Então é isso, vamos aprender? Lembrando que esse vídeo está espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, ok? Começou assim, vai abrir a perna direita, tá? Tá bom? Você vai ir com a minha direita, vai dar uma voltinha pela frente e abrir A perna é direita, tá? Direita, entra, sai, entra, sai, entra, sai Três vezes, tá? E o braço vai como? Tá aqui, o dedo, o indicador tá pra cima Vai ó, ir pra direita, pra baixo, sobe Direita, abaixo, sobe Direita, abaixo, sobe Direita, abaixo, sobe Direita, abaixo, sobe Tá? Olha pra cima também com a mão e o dedo do indicador Tu Então, tá aqui Parou E vai os dois juntos Perninha, tu Dentinho, tu Terceiro, pá Tu Tá? Três vezes, o terceiro sobe E fechou aqui E depois abre de novo, mãozinha pra fora Então, perninha, caiu Um Dois Três Fechou Abriu Aí daqui ó, o braço direito Tum Sobe Vem pra esquerda Tá? Tum 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 Pega o seu pé direito Tum Tá? Tá aqui Estamos pra esquerda Perna direita Agora, a perna direita Tá aqui, certo? Vem pra frente E cruza o braço Tá aqui Abriu Direita Esquerda Pé Cruzo Ok? Aqui Abriu Direita Esquerda Pé Cruzo Então, do começo Abriu Um Um Dois Três Fecha Abre Direita Esquerda Pé Cruza Aí você vai, ó Puxar Tá? O braço Vai, ó Passar O peito E pá Tá? E a perna A esquerda Que tá atrás Vai, tu Pra frente E parou Certo? Tá aqui Puxou Puxou Parou Estamos olhando Para a direita O braço Tá aqui Vai vindo Pra esquerda A perna direita Que tá atrás Vai, ó Prodicionar E vai abrir Tá? É um movimento Muito contínuo Esse, tá? Tá aqui Pena direita O braço Vai pra esquerda Abriu Tá? Tá aqui Abriu Direita Esquerda Pé Cruzou Puxou Parou Pés Pésinho E abre Tá? Vamos dar esse começo Então Tá aqui Abriu Parou Um Dois Três Fechou? Abriu Direita Esquerda Pé Cruza Puxa Lado Vem E Tum Tá? Vamos continuar Pés aqui Certo? O braço Abriu Pra esquerda Pésinho Direita Levantada Vai abrir Pra direita Tum Pernada Vem O braço Aqui assim E vai Girar Tá? Abriu Pra direita Esquerda Tum Puxa Abre Girou Aí Quando você tá terminando o giro Né? Pessoal por trás Tá na esquerda Vai Vai recomeçar o giro Você vai fechar a perna Esquerda Tá? A perna esquerda Não precisa direita Então Tum Abriu Girou Aí ó Vai vir Pra direita de novo Fechou a perna E daí vai Tum Tum Duas vezes Tá? Rebola Rebola Então O braço continua Né? Porque ele abriu aqui Ó Fez um Daí fechou Dois Três Tá? É a mesma coisa Só que tá de pé fechado Daí faz Dois Três Então tá aqui Puxou Abriu Um Fechou Dois Três Parou Então vamos do começo Tá aqui Perna direita Abriu Um Dois Três Fechou Abriu Direita Esquerda Pé Cruzou Puxa Abriu Puxou Abriu Fechou Dois Três Abriu Abriu, né? Vai Tum E Tum Tá? A perna esquerda Que é de apoio Ela vai Abaixar Para cada chute Tá? São dois chutes Tá aqui Um Levanta Dois Aqui Virou para a esquerda Vem Um Subiu Dois Aí vai apoiar a perna Tum Né? Tá na direita Tá na frente Terminou o segundo Um Terminou o segundo Ó A perna direita Tá na frente Vai apoiar no chão Tá? O braço Estão aqui, né? O braço direito Vira para você Tum Certo? Aí igual O esquerdo Tum Direito Você vai baixando São três vezes Começa o direito Esquerdo Direito E O braço É sempre assim Tá? Mão direita Para você Para fora Você Fora Você Fora Tum 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 E Tem a cabeça Se eu viro, né? Tum 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 As três vezes A cabeça vai para frente Um Dois Três Então tá aqui Virou, né? Um Dois Um Dois Três Ok? E daí vai Virar para trás Ó Tanto aqui, né? Vai virar por trás E parou Com o braço direito Então Tá aqui Certo? Vira para a esquerda Um Dois Um Dois Três Virou Para A direita Braço direito Aqui E perna esquerda Na frente Então Desde aqui Certo? Puxou Abriu Fechou Abriu Abriu Subiu A esquerda Um Dois Um Dois Três Virou Vamos desde o começo Tá bem devagarzinho Então tá aqui Perna direita Abre Parou Um Dois Três Fechou Abriu Direita Esquerda Pé Cruzou Para frente Parou Puxou Abriu Fechou Um Dois Abriu Esquerda Um Dois Um Dois Tres Virou E é isso Vamos agora Na música de câmera lenta Tchau Tchau E esse vídeo E esse vídeo fica por aqui Agora você pode fazer comigo Certinho na velocidade da música Alterando a velocidade desse vídeo aqui Para dois Tá bom? Ela fica certinha Ou você pode entrar no meu dance cover aqui E você está achando comigo Tá bom? É isso Espero que tenha gostado Espero que tenha aprendido Se inscreva no canal se não for inscrito Comenta o que achou E curte o vídeo Obrigada E se inscreva no canal E se inscreva no canal